Aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Centro de Treinamento da Portuguesa, com o Mazargão, que está oferecendo um presente para o museu. Mazargão, o que é esse presente aí? É uma chuteira que eu jogo com ela às vezes em alguns jogos, aí eu estou doando ela para o Sr. Arthur levar ela para o museu da Portuguesa e colocar lá em exposição para quem for conhecer o nosso lindo museu lá, está conhecendo a chuteira também, que foi usada por mim várias vezes nos jogos da nossa tão querida Portuguesa. Essa chuteira que faz os gols, ajuda a fazer? Essa ajuda a fazer, mas essa aqui é mais para defender mesmo, tirar os gols. Que também é importante também, né? Sim, uma importância, a nossa função ali é mais é defender, mas às vezes quando dá para fazer um golzinho, também a gente fazemos. Então tá legal, em nome do museu da Portuguesa, a gente agradece essa doação. Valeu!